Vou mostrar um apartamento muito bonito para arrendamento. Temos aqui uma casa de banho social, wall, a sala comum com uma lareira e uma boa varanda com uma magnífica vista para a fora do Rio de Janeiro e para o mar. Isto é um condomínio fechado com piscina. A piscina neste momento tem manutenção, mas rapidamente será cheia com água. Condomínio fechado. Novamente de volta à sala. Uma ampla sala com uma lareira com um recuperador de calor. Voltamos ao lado de entrada. A porta da cozinha que neste momento está em obras, mas rapidamente vai ficar pronta. Mais uma semana. Tem aqui um quarto ao lado da cozinha que também está a ser renovado. E esta aqui é a zona dos quartos. Tem aqui no primeiro quarto, ao lado esquerdo, com um maravilhoso roupeiro. Neste quarto ao lado da cozinha que tem dois roupeiros, um deste lado e outro deste, para apoiar os quartos. Tem aqui um segundo quarto, também com roupeiro. Este quarto ao lado da cozinha que tem dois roupeiros. Esta casa de baixo que apoia os quartos com luz. Tem um pouco de luz. E finalmente, a master suite, que é muito espaçosa. Tem aqui roupeiros deste lado. Casa de banho, com bandeira de hidromassaja. Aqui, tem também uma magnífica vista. Rio e do mar. E depois tem aqui mais outros roupeiros. Portanto, tem dois que não vão ter roupeiros. Tchau.